Filme de Leão, Universal Pictures, a gente veio assistir, mudei a camisa, uma camisa, chegamos com uma camisa, mudamos pra outra, A Sombra e a Escuridão, filme de Leão, rolou uns anos atrás, Michael Douglas, Val Kilmer, mas agora tem outro filme de Leão, Universal Pictures chamou a gente, eu gostava de Val Kilmer e Michael Douglas, lá no A Sombra e a Escuridão, mas a Universal chamou a gente, filme novo de Leão, nos cinemas, seu Idris Elba se ferrando, lá na África, Charlito Coppola de Caçador, todo mundo meio com sono né, até pra gravar vídeo, porque o sonho está solto na Netflix, o quadrinho lá de 1989 chegou na Netflix, mas a gente vai ver filme de Leão, da Universal, está chegando na sessão de imprensa, chegando na cabine de imprensa, vamos ver, vamos ver, se for bom a gente fala pra vocês, se for ruim também, é, se for ruim também a gente fala pra vocês, seu Idris Elba é na África, sobrevivendo com a família, Charlito Coppola, Charlito Coppola não é caçador, falei lá no início, porque ele estava chegando aqui na sessão de imprensa, a Universal convidou a gente pra assistir, Fera, Beast, novo filme do Idris Elba, um leão atacando na África, What's that? There's something crossing up ahead Stay in the car, it's okay, just stay in the car What happened? Diabolo? Okay, what's he saying? Diabolo means devil Charlito Coppola está lá, mas ele não é caçador de leão, ele protege ali, caça os caçadores, persegue os caçadores, o filme tem uma importância em cima disso, os caras ficam lá perseguindo os leões, matando, e aí o leão fica maluco, leão que sobra da tribo que os caçadores matam, fica doido e sai matando todo mundo, parecido com a Sombra e a Escuridão, teve a Sombra e a Escuridão, um antigo lá, seu Michael Douglas, seu Val Kilmer, aqui é uma história diferente, câmera utilizando um plano de sequência, bastante plano de sequência, bastante ação nessa história, tensão, é um filme que te deixa bastante tenso, filme de leão, deixa bastante tempo, Fala aí, Fala aí, Fala aí, Fala aí, Fala aí, eu sou o Lex, Paola, a gente fala bastante de filme de leão, filme de bicho, doido aqui no canal, eu falo de vários, já, orca, balé, assassino, barão, matador, dragão, cachorro que mata todo mundo, tubarão, cachorro, a gente já falou aqui, vários filmes de bicho maluco, a gente já falou aqui no canal, você se inscreve aqui, se inscreve, gosta de bichos assassinos matando as pessoas, incontrolavelmente, você se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo de leão, de leãozinho na África com teus amigos, não leãozinho não, leãozão, é o leãozão, atira o vídeo de leãozão, aperta o sininho, aperta o sininho, aperta o sininho pra saber se tem mais algum uma emergência leonina acontecendo por aí, aperta o sininho, bicho, fera, filme com o seu Idris Elba, tá na África com a família, as filhas dele são legais, gosta das filhas dele, a mulher morreu, tem uns flashbacks, questão da mulher que morreu, ele vai vendo ali umas imagens, as filhas tem o ódio dele, né, as filhas tem o ódio dele, por causa do que ele é um abandono da mãe, ele é médico, ele é médico, isso é interessante na história, todo mundo quando vai se ferir ali, ele sabe o que ele vai fazer, tampona a veia, faz o curativo, arruma a gaza, é meio estratégico isso, né, porque todo mundo se fode o filme todo e ele tá ali, e ele tá ali, de médio, é que aquele tipo de filme que a gente pensa assim, no trailer já mostra isso, o primeiro ataque do leão tá no trailer, eles estão no carro, meu amigo, se você tá aqui dentro do carro, a gente tá aqui fazendo nosso safari, nosso simba safari, se vier leão, não vai pegar a gente, e aí o carro bate, o carro bate, eles ficam lá presos, o leão é ameaçador, perseguindo eles ali, e eles saem do carro, ah, vou sair do carro pra ajudar o charlito copia, vou sair, é aquele tipo de filme que você fala assim, meu Deus do céu, por que você tá fazendo isso, mas tem que ter história, né, é uma hora e meia de filme, e eles tem que basicamente se ferrar, tem que sair do carro, tem que atacar, as coisas ali tem que acontecer, mesmo que a gente fique irritado, elas não deveriam acontecer, a fotografia trabalha bem na história, apesar de ser essa sequência de casualidades que não deveriam ser feitas, a fotografia trabalha bem, o CGI é até bom, o CGI é até bom, tem esse mesmo tipo de CGI de bicho, agora no predador, filme de caça, de bicho, maluco, matando os outros, tem leão no predador também, o leão na árvore, tem o mesmo tipo de CGI, o leão não tá ali, aquilo é CGI, mas não incomoda tanto assim, para e pensa que ele é CGI, até que não incomoda tanto, seu charlito copia, tem uma cena bonita abraçando os leões, tem uma cena bonita, ele abraça os leões ali, mas depois ferra, mas depois ferra, o leão é imortal, o leão é imortal, esse filme é imortal, é spoiler mesmo, é spoiler mesmo, você tem que saber da história, vocês vão gastar dinheiro com isso, vão no cinema, dinheiro pra Universal, dá dinheiro pro seu Idris Elba, o leão é imortal, taca fogo, ele não morre, tranquilizante, não morre, toma tiro, não morre, sai na mão, sai na unha com seu Idris Elba, sai na unha meu amigo, o final ali é na unha, passou com seu Idris Elba, eu acho que o leão não morre, termina o filme, ele não morre não, não morre não, final feliz, final feliz, família feliz, família feliz, não é aquele tipo de filme que você vai ficar, ai meu Deus, acabou assim, tô tão triste com as coisas, importa com o charlito pop, mas é final feliz, ele morreu como um guerreiro nele, achou que ele fosse matar o leão, porém, o leão é imortal, acho que nada, daria pra ter matado aquele leão antes, eles ficavam dentro do carro, não resolveu o problema, não quebrava o carro, daria pra ter saído dali, caçador é um brabo, morre todo mundo, o caçador morre todo mundo, quando eles tentaram matar o leão também eles não conseguiram, porque eles mataram todas as filmes do leão, gosto mais da sombra e a escuridão, a sombra e a escuridão é melhor, é melhor, gostei, eu gosto de filme assim, dá susto, ele trabalha bastante no jump scare, jump scare, te assusta toda hora, o leão vem do nada, do nada, do nada, tá ali, silencioso, leão ninja, leão ninja, silencioso, mas ele chega do nada, chega do nada, chega do nada e te assusta, o grito da Pink e da Pantera, o filme ele trabalha bastante com jump scare, jump scare leonino nessa história, terror e suspense, é mais suspense, é o terror, não tem tanto assim, o terror na história, mas a gente é difícil um filme de terror que seja realmente bom, Seu Idris Elba, falaram que ele ia ser 007, já não sei mais se ele vai ser 007, e apareceu agora no Thor, Raigul, apareceu, falecido Raigul, apareceu no Thor, tá bem na história, é médico né, o papel do médico, tá sempre atuando ali, ajudando as pessoas ali, curativo, acalmar as filhas, filhas são interessantes na história, fotógrafa, tem um trabalho interessante, até da fotografia da menina, resplendora ali, da planície, da savana africana, fica bonito na história, a outra menina quer ser psicóloga, Tem mais novo, cabelão, tem um belão, ela, tem que ter essa, eu gostei dos dois filhos do Idris Elba, choram bem, desesperada, gritam pra caramba no filme, que dá atenção na história, tem que ter as Scream Girls, as Scream Girls, Charlito Coppé, tá ali meio de passagem, tá ali de passagem, mora na África, recebe um amigo, eu não gosto de Charlito Coppé, eu só gostei dele lá no Distrito 9, mas ele é o príncipe que casou com a Malévora, arrancou as asas dela, eu não gosto do Charlito Coppé, tenta ajudar ali, batem com o carro dele, não podiam ter batido com o carro dele, bateram com o carro dele, começou o filme todo, essa uma hora e meia de história, é porque bateram com o carro, eu dirijo o desesperado, podia até ficar dentro do carro, quieta, entendeu? Não, mas foi na hora que elas agarraram a perna do pai dela, o leão quebrou a janela, o leão quebrou a janela, ele puxou a perna do pai dele pra fora, do pai dela pra fora, e ela teve que arrancar com o carro pro leão soltar, o Idris Eba sai na unha, sai no tapa, soco com o leão, na faquinha desse tamanho assim, Baltazar Kamakur, é o diretor desse filme, diretor dessa história, responsável por Catla, na Netflix, aquela série do vulcão, o pessoal morto sai dentro do vulcão, fez two guns, dose dupla, Mark Wahlberg e Denzel Washington, é um filme bom desse diretor, que ele vem com essa história de leão, savana africana, sobrevivência ali, a questão da natureza se revoltando contra o homem, isso é explicado ali na história, tem uns caçadores, é falar do tempo todo, mataram os leões, um ficou sozinho, se ele soubesse quem são os predadores dele, ele vai atrás, e ele mata qualquer pessoa, fazia a vingança, universal, eu acho que ele vai pra ETBO, ele vai pra ETBO, se não houver ETBO, ETBO vai acabar, não vai ter mais ETBO, vai ter um serviço da hora, isso é uma maluquice, não é uma história real, sombra e escuridão, é uma história verdadeira, aconteceu realmente lá na África, tirando o Michael Douglas, que inventaram o personagem do Michael Douglas, mas aqui é uma história fictícia, que pode acontecer, você acha que pode acontecer assim, você tá passeando, do nada, não o leão predador, mas ocorre muito, acontece por aí, dá pra acontecer, dá pra abraçar o leão também, dá pra abraçar o leão, o anterista é o mesmo de Rampage, o mesmo de O Passageiro, o filme de Leonilson, o anterista é de ser em escalas também, ou seja, trabalha com atenção, uma hora e meia, ele vai te dando susto, vai te deixando tenso, a família vai se ferrando, você não vai vendo alternativas, estão dentro do carro, pouca água, charlito cópia ferido ali, piorar a situação, o leão tá ali rondando eles, aparece os caçadores, tiram eles dali, você refugia lá que é a escolinha, a escolinha em cima, tentando a sorte que o leão que dá um abraço, por ser bonzinho, vão ajudar ele, se o leão que abraça, porque no início do filme tem o leão que abraça, um abracinho, leão fofinho, se o leão que são fofinhos, não ajuda ele, explica porque o leão é fofinho, né, porque ele criou o leão, vai com os outros malucos, chega lá. Tava ferrado, tava ferrado, tava ferrado. O filme não tem nota ainda, não tem nota. Seremos nós que daríamos a gloriosa nota desse filme. Oito de dez. Oito de dez, é nóis. Oito de dez, eu tomei muito susto. Vale o susto. Vale o seu susto. Mas eu abaixo um pouco, acho, porque a casualidade, essa coisa, você sabe que não vai dar certo, sair do carro, sair batendo com o carro, essa casualidade toda. É igual filme de terror, você sabe que vai complicar se você for pro porão, ou se você for pro sol, as pessoas vão. Ou pro sol. Vocês escutam barulho, eles vão. Pro barulho. Pro barulho. Pro barulho, né, tá o leão. O leão não morre, leão imortal. Leão imortal. Eu dou uma nota 6.5, porque leão imortal que não pega fogo. Complicado na história. Só o leão de Asla, lá do armário. O seu CGE é muito bom. É muito bom, realmente. Dinárnia. O leão brabo na história, ele te assusta. Esquisito, uma cara feia, mas esse jeito... Uma cara de escar. Gente, tem cobra também. História, mas passa rapidinho, tem cobra rapidinho. Coisa legal. Idris Elba, biste, fera. Chegando aos cinemas pela Universal. Ué, ele até o ingresso. Sim, mas você pode esperar ele aparecer no streaming, né? Você pode esperar ele chegar no streaming, que eu acho que talvez você economize um dinheirinho. Economizar com a ração do leão que você tá criando em casa. Todo mundo mata um leão todo dia pra sobreviver. E vai gastar teu dinheiro pra ver seu Idris Elba ali na mata. Você gosta muito de jump scare, até vale a pena. Querendo conversar com a gente sobre atuações leoninas. Os belos leões. Leão do Madagascar. O Alex, o belíssimo leão de Madagascar. Tem música nessa história, tem música de Fela Kut. Duas músicas que tocam, a gente não conseguiu pegar todas. São de imprensa. Mas tem uma música de Fela Kut. Tem músicas que tocam na história, uma tonalidade africana. Fotografia bonita na história. Tem uma boa câmera ali, que trabalha com plano sequência. A câmera vai caminhando ali na mata. Leão subindo, descendo ali seu Idris Elba. Corajoso, né? Seu Idris Elba é corajoso. Brabo. Ele é mais pai do filme do que muita gente na vida toda. Eu gostei mais das meninas. As meninas são mais legais gritando ali, assustadas. Falando no radinho. Gostei da parte dos sonhos dele que ele tem com a esposa. Aquilo dali é remorso. É ele que tem remorso. É um médico com remorso. O remorso que a esposa morreu de câncer. Conversa aqui com a gente. Você assistiu Beast? Assiste o Fera? Gostou? Foi com o Pelinho do Charito Copeland? Quer passear na África? Fica com vontade de gastar um dinheiro? Fazer um safari africano pra conhecer o olho? Dá abracinho e leão? Dá abracinho e leão? O filme que tem abracinho e leão? Conversa aqui com a gente. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. Beijo. Beijo e leão. Beijo e leão. Tchau, tchau.